Quero esse braço Hoje não quero mais chorar Não vou ficar aqui sozinha Vou-me vestir e maquiar Para quê? Para nesta noite ficar linda É para esquecer o mal de amor Vou para a noite curtir e dançar Aquele rapaz que me enganou Vai ficar louco Mas já não dá mais vozes comigo Hoje quero beijar na boca E ver a vida Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Quero ouvir hoje E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Linda! Hoje não quero mais sofrer Não vou ficar em minha casa Vou-me arranjar e me perder Bailando até de madrugada Para vocês É para esquecer o mal de amor Vou para a noite curtir e dançar Aquele rapaz que me enganou Vai ficar louco Mas já não dá mais vozes comigo Hoje quero beijar na boca Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca 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 Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Essas pombinhas Vai se vacuou E agora quero beijar na boca Hoje quero beijar na boca E ver a vida louca Mais alto Hoje vou deixar você tonta Hoje quero beijar na boca E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar você tonta E ver a vida louca E ver a vida louca E ver a vida louca